Olá amigos do canal Porcas, Pregos e Parafusos, meu nome é Univaldo Promulino e neste vídeo vou mostrar para vocês como eu fiz uma ferramenta feita totalmente com materiais que iriam ao lixo a custo zero, daquele jeitão do nosso canal. Vamos lá para o material? Um pedaço de cano de piscina, um pedaço de expositor de supermercado, um parafuso de roda de carro. Vamos cortar na medida desejada, já fizemos um furo onde vamos introduzir o ferro e vamos soldar o parafuso ao cano. Vamos para montagem. Já fizemos a solda, vamos fazer o corte. Tchau, tchau. 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 Tchau.